Sonhos que se me fundam das piadas Horas de vivas que estão De sempre tendes a lua e ao mesmo amor de mim Beijos que te dei onde estão Quem foste a dar o que é meu Qual o país não tem o coração Do que tem e não tem como eu Eu em troca de santa Dez tudo na vida Batalha vestida nos casos estão Sua data esquecida em mim Por causa de vida Que vai ao leilão Sonhos que sonham Horas de vivas que estão De sempre ter prisão E ao ter o amor de mim E ao ter o amor de Deus 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 Aplausos 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 Aplausos